A apresentação dos relatórios fornecidos pela consultoria da Ernst Young ao Corinthians deve ser adiada mais uma vez. O presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a prometer que a divulgação aconteceria amanhã, 9, mas a Gazeta Esportiva apurou que a exposição aos torcedores e a imprensa deve ser postergada pelo clube. Conforme apurou com exclusividade a reportagem, os relatórios da consultoria feita pela Ernst Young ainda estão sendo analisados. E a Semana da Transparência deve se tornar também o Dia da Transparência, como uma manifestação única dos dirigentes Augusto Melo passou pela zona mista do Nabi Abishadidi após a derrota corintiana para o Rei de Bulbragantino, há pouco mais de duas semanas, e disse que externaria muitas coisas sobre a gestão no dia 9 de maio. Caso se confirme, não será a primeira vez que a divulgação da conclusão da consultoria será adiada. Inicialmente, ela estava prevista para acontecer em abril, mas tem sido jogada para frente desde então. Ao contrário do que muitas pessoas entenderam, a Ernst Young não fará a auditoria das contas do clube neste momento. Assim como explicou a nota oficial do anúncio da parceria, dia 4 de janeiro, A Ernst Young entrará neste processo como empresa responsável por projetos de consultoria e planejamento estratégico do clube para os próximos três anos. A empresa vai assessorar o clube em diversos pilares estratégicos. Apesar de também executar auditorias no mercado, no Corinthians, a Ernst Young vai oferecer uma consultoria, uma assessoria para estabelecer metas e parâmetros, além de analisar contratos e desenhar a situação do clube. As execuções das sugestões dadas pela empresa dependerão das ações dos diretores de Augusto Melo. O Corinthians pode, sim, no futuro, tentar contratar a Ernst Young para auditar as contas do clube. Empresas deste porte, no entanto, costumam aceitar este envolvimento com clubes de futebol após, no mínimo, dois ou três anos de parceria e consultoria.